Olá gente, eu estou saindo aqui do Hospital Neurocárnio de Petroína. Quero agradecer toda a equipe do nosso Dr. José Carlos de Moura, junto com a Dra. Ana Laura, que é chefe de equipe do Covid aqui do Hospital Neurocárnio. Quero agradecer a todos os médicos, enfermeiros, funcionários pela dedicação, pelo amor que eles têm para com o próximo, para com os pacientes. Saio daqui revitalizado, mais humanizado, sabendo que aqui tem muito respeito ao ser humano e muito amor, e grandes profissionais. Parabéns Neurocárnio, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês todos que estavam torcendo comigo, que estavam em orações. Estou bem, graças a Deus. Estou indo para casa, passar mais cinco dias aí de avaliação, mas graças a Deus estou bem. Estamos juntos.